E lá na cidade de Barretos aconteceu um lançamento pra lá de concorrido. Foi a chegada das águas termais na cidade. Teve lançamento com a presença do cantor Leonardo. E na oportunidade foi também inaugurado um novo espaço para as crianças. Acompanhe. Bom, nós estamos aqui nesse lançamento maravilhoso. E o ano passado a gente veio aqui pelo lançamento do Barretos Country Termas Suites. Que já está em fase de acabamento pelo que você falou hoje. A primeira torre pelo menos, né? Exatamente. Nós fizemos o lançamento em dezembro do Barretos Termas Country Suites. E nós entregamos a obra agora no final do ano que vem. São 72 unidades hoteleiras nesse sistema do tempo compartilhado da fração imobiliária. Onde vários proprietários compram a mesma unidade. E podem utilizar as suas semanas de maneira ordenada. Também com as trocas de semana com a RCI. Podendo viajar por todo o Brasil e por todo o mundo. E assim nós vamos cada vez mais difundindo essa região. Pra trazer o turista, pra ele ter atrações. Pra poder se utilizar durante a semana inteira, completa. Que é nesse modelo de formato. Ele não fica só três diárias ou quatro. Ele fica a semana toda. Então nós estamos muito animados pra fomentar o turismo da região. E agora com esse lançamento, mais uma vez aqui. Comemorando as entregas das placas de filiação da RCI. Chancelando o nosso empreendimento. Assim como é em Olímpia e outros destinos. Então nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Ô Gustavo, quem ainda quiser investir aqui. Ainda dá tempo. Você está entregando a primeira torre. 72. Já estão vendidos. Presumo, né? Quem quiser adquirir é só vir aqui no Barretos Country Aquapark. E aí nós temos a nossa sala de vendas. Falar com nossos consultores. E poder comprar sua semana de lazer. Pra poder se hospedar com a sua família. Ou viajar pra todo mundo. Como nós já comentamos anteriormente. Pô, vem aqui. Passa o dia. Porque é uma delícia o parque, né? E aí já aproveita e já conhece o empreendimento, né? Exatamente. Venha pra Olímpia. Venha pra Barretos. Esteja aqui conosco nesse polo turístico. Seu Winston, presidente do Grupo GR. Há menos de seis meses nós estávamos aqui e lançávamos, né? Lançávamos esse sonho. Que é o Barretos Termas Contra Suíte. E hoje, hoje o lançamento da água termal, que já é uma realidade. E mais um pedaço do parque pra crianças que expandiu. Quer dizer, rapidinho o sonho está tomando corpo mesmo, né? Está tomando corpo. O Eduardo tem um sonho muito grande com esse parque. E o Barretos Contra Termas Suíte só veio pra melhorar ainda mais. Pra trazer público pra cá. E no início ele tinha a ideia de nós perfurarmos um poço com água quente. E fomos muito abençoados. Porque deu certo. O poço foi perfurado. Acertamos a fratura. 300 metros cúbicos por hora. 300 mil litros. Numa temperatura de 53 graus centígrados. Vocês viram lá e conferiram. Então eu estou muito, muito, muito feliz. Abençoado. Hoje, essa parte Kids aqui foi inaugurada também aqui na frente. Então pra criança. Então é uma bênção pra nós. É uma realidade. E muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Bom, e o Eduardo Leite é o grande empreendedor. Foi o homem que começou tudo isso aqui. Agora que com a parceria da GR transforma ainda mais. Eduardo, como é que é ver essa água termal sendo lançada hoje? Lançada não, né? Inaugurada. Porque lançada ela já foi, né? Com muita alegria. Com muito orgulho. E me sentindo muito realizado mesmo, né? Que a gente... É... Acho que é quase que uma missão de vida mesmo. Porque eu sou de São Paulo. Sou advogado. Trabalho em São Paulo. Não tenho nenhum laço familiar em Barretos. Hoje tenho muitos irmãos aqui em Barretos. Mas irmãos de coração. Então eu entendo isso como uma missão mesmo. De Deus. E eu falei hoje no nosso encontro. Fiquei até um pouco emocionado. Porque todo mundo que estava naquela mesa importante, que eram os investidores de Goiânia, o próprio Leonardo, eram todos de fora de Barretos. Inclusive a Maria Carolina. O único barretense legítimo da mesa é o próprio prefeito. Por quê? Porque Barretos merece. Esse menino, menino, é o prefeito de Barretos. E ele anunciou hoje que amanhã você vai para São Paulo e o Geraldo Alckmin vai estar assinando o decreto para estar colocando Barretos assim na fila para virar instância. Porque é assim que funciona hoje, né? Isso, exatamente, Malu. É uma super notícia bacana. Uma notícia fantástica para Barretos, para a região. Barretos é um nome muito forte, conhecido mundialmente. E ainda não tinha o título de instância turística. A lei agora foi mudada, são critérios técnicos. E se a gente cumprir as metas, daqui a três anos a gente vira instância turística. E aí vai receber muitos e muitos recursos para poder investir no turismo. E empreendedores como o Dr. Eduardo são fundamentais nesse momento de crise. Porque na crise, o que o empresário faz? Ele recolhe, ele retrai ou deixa dinheiro nos juros. O Dr. Eduardo não, ele foi lá, investiu em Barretos. Eu estive aqui no lançamento do Barretos Aqua Park. E hoje eu posso fazer parte desse sonho, que é o sonho dele, o sonho de todo barretense, que é ter Barretos numa cidade turística. Mas porque tem pessoas que acreditam como o Dr. Eduardo e acreditou e continua acreditando em Barretos. Donado, eu sei que você passou o dia inteiro no sol aqui nesse parque maravilhoso gravando. Eu, inclusive, já te entrevistei. Só que agora eu quero falar um pouquinho de você. Eu sei que você vai lançar aí o filme do Leonardo e do Leandro esse ano ainda. Um negócio fantástico. Quem me contou foi o Winston, hein? Tá me contando tudo já. Nós estamos aí formatando aí com as ideias já com o pessoal da Paris Filmes. Vamos marcar essa história. É muito difícil a gente conseguir falar sério com ele, mas hoje eu vou falar sério porque ele está esperando o terceiro neto. E eu, vó, adoro falar de neto. Que delícia! Vô, garoto, propaganda. É, um vovô, propaganda. Mas estou aqui nesse projeto com os meninos aí da GR, o Winston, a família, nesse projeto maravilhoso aqui do Barretos, Canto e Termas, que já é realidade, né? O Brasil inteiro já está sabendo de tudo. Gravamos hoje aí, damos start aí na nossa mídia aí. Eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E falando de neto, vem o terceiro aí mesmo. O Pedro me falou semana passada. É bom demais, né? É muito melhor chegar um do que partir um, né? Que delícia! Maravilha! Agora, para encerrar, conta para o meu pessoal e o teu nome de verdade. Emival Eterno da Costa. Está rindo por quê? Hã? Tchau, 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 tchau.